Adrenalina pura numa emocionante viagem a 360 graus. Kamikaze. Para quem gosta de fortes emoções e muita diversão. Carregamento em duas naves de 16 passageiros chegando a 32 passageiros por vez. E a carga total de 600 passageiros por hora. Cumpre todas as normas nacionais e internacionais para construtores. Kamikaze. Para nós da Fabri Parque, a aventura é uma diversão. Obrigado.